Bom dia! Hoje, 31 de janeiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. A explanação de Irenilson Santos da Costa. Irenilson Santos da Costa. Vamos aqui. O Irenilson Santos da Costa escreve assim. Bom dia, professor Eustáquio. Se o ateu se posicionar no trabalho sobre sua não-crença, corre o risco de ser demitido. Sou vigilante e já aconteceu isso comigo, porque as pessoas acham que nós, ateus, somos pessoas endemoniadas. Aí fica difícil, né, professor? Nós, ateus, não acreditamos em Deus. Imagina no inimigo de Deus. Mas, mesmo assim, digo a quem me pergunta, sou ateu com orgulho, porém, pago caro por isso. Eis aí o comentário de Irenilson Santos da Costa. Ele diz aqui que os ateus sofrem discriminação. Os ateus sofrem discriminação. E isso é uma verdade, não é? Ele diz aqui que um ateu, aí, um ateu, se ele disser que é ateu em um trabalho, ele corre o risco de ser demitido. E isso já aconteceu com ele. Foi demitido, porque o patrão dele ficou sabendo que ele é um ateu. Então, veja aí. Por que isso acontece, gente? Por que ateus são discriminados aí? Por que isso acontece, hein? Isso é uma realidade. E por que isso acontece? Porque a religião é uma invenção humana, uma criação do homem, aqui a criação que mais agrega o fanatismo, a intolerância, a religião. A religião é uma praga. Ela se alimenta da intolerância, a não aceitação da crença de outras pessoas, ou a não aceitação da crença de uma pessoa, a religião. O homem religioso, ele é intolerante. O homem religioso, ele é intolerante. É a marca da religião. E, no caso aqui, estamos tratando de cristianismo. A marca do cristianismo é a intolerância, a não aceitação da crença de outras pessoas em outras divindades. É a marca do cristianismo, não é mesmo? Pois bem, estou aqui fazendo, trazendo para vídeos aqui, várias explanações. E pessoas aí nos contando problemas aí vivenciados por elas, não é? E sempre venho trazendo isso aqui. E a gente já viu aí muitos casos, não é? Pessoas aí sofrendo discriminação por serem ateias. O que é uma vergonha, mas é a marca da religião. É a intolerância, a não aceitação da crença de outras pessoas, ou da descrença de outras pessoas. Muito bem. Em relação a trabalho, pessoas não concursadas, pessoas que trabalham na iniciativa privada, e não em órgãos públicos, por meio de concurso. Então, essas pessoas realmente perdem o emprego. Um cara trabalha, um ateu, trabalhando numa padaria, em que o dono da padaria é cristão fervoroso, evangélico, mais fanático ainda. Ele é cristão fervoroso. Então, acontece que, quando ele sabe que o empregado é ateu, aí ele demite o empregado. Porque ele pode demitir. A empresa é dele. A padaria é dele. Ele pode demitir quem ele quiser. Ele pode contratar quem ele quiser. Entendeu? Já em órgão público, quando você entra em um órgão público, por meio de concurso público, aí o ateu não sofre problema algum. O ateu não corre risco de perder o emprego dele. Por quê? Porque ele conseguiu o emprego por meio de concurso público. É o meu caso aqui. Então, no órgão público, não existe essa ameaça de um ateu ser demitido. Entendeu? Porque ele ingressou por meio de concurso público. Então, ninguém pode tocar em um ateu, em órgãos públicos. Mas, na iniciativa privada, aí a coisa é diferente. A gente vê muito por aí patrões demitindo empregados, patrões cristãos demitindo empregados por serem ateus. Não são todos, entendeu? Não são todos. Mas a gente vê isso acontecer por aí. Não é? O José Francisco da Silva, José Francisco da Silva, ele mora no interior de São Paulo, ele conhece lá uma empresa em que os empregados são obrigados a vestirem uma camisa. O dono da empresa é cristão, fervoroso, e os empregados são obrigados a vestir uma camisa com o slogan lá de Jesus, o nome Jesus. Entendeu? O patrão obriga os empregados a vestirem essa camisa. Você entendeu? E aí imagine um empregado ateu com uma camisa aqui. Jesus está voltando. Complicado, não é? Ou Jesus te ama. Entendeu? Imagine um empregado ateu numa oficina, numa padaria, obrigada a usar a camisa. Jesus te ama. Não tem lógica, não é? Não tem lógica. Mas isso acontece porque a religião é a criação humana, a invenção humana, que mais agrega a intolerância, o fanatismo. E aqui traz o Irenilso Santos da Costa, ele é vigilante, e ele diz que já aconteceu isso com ele. Ele perdeu o emprego quando o patrão dele soube que ele é ateu. Perdeu o emprego. Viu aí? É a intolerância da religião. O cristianismo é a marca da intolerância. Você entendeu? O cristianismo não aceita a crença em outra divindade. Veja Jesus, que é o líder no cristianismo, né? Jesus. Muito bem. Jesus não aceita, não aceitava a liberdade de crença. A propaganda maior de Jesus nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a propaganda principal de Jesus era aquela que está no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, e também está nos outros evangelhos. Jesus dizendo, Jesus dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado eternamente ao fogo do inferno. Viu aí? Os cristãos dizem que Jesus é amor, que Jesus te ama. Não existe amor na figura lendária do Jesus que está nos quatro evangelhos. A propaganda principal atribuída a Jesus, a propaganda principal do cristianismo, é a intolerância religiosa. Jesus foi bem claro ali nos relatos lendários dos quatro evangelhos. Jesus dizendo, Se você não crer em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. É fácil ver que aquela palavra, slogan, Jesus te ama, isso não tem sentido algum. É como se dissesse, Jesus te ama. Viu? Jesus te ama. Mas é assim. Se você crer nele, se você não crer, aí ele não ama você. Ele vai mandar você, quando morrer, para sofrer eternamente no fogo do inferno. Viu aí? É a marca do cristianismo, a intolerância, a não aceitação da crença de outras pessoas em outras divindades. Você entendeu? E aqui está, Irene Nilsson Santos da Costa. Irene Nilsson, é isso aí. Existe a discriminação contra os ateus. Mas parabéns a você aí. Você não liga para isso. Você aí diz para todos que você é ateu. Parabéns. É isso aí. Você não está enganando sua própria consciência. Mais um vídeo e muito obrigado.